Como interpretar melhor um texto? O que uma aula pode contribuir para que eu consiga interpretar melhor um texto? Bom, em primeiro lugar, entender quais são os conhecimentos necessários para que a gente consiga ler bem o texto. Será que o fato de eu ter me alfabetizado já é o suficiente? Ou seja, o fato de conhecer as palavras, saber ler as palavras, já é o suficiente para pegar qualquer texto pela frente? Será que eu preciso estudar mesmo a interpretação do texto? Não é só chegar lá e ler e tá tudo bem? Será que é... Bom, vamos lá, né? Algumas perguntas. Então, nós poderíamos falar que seria o 1, o 2, o 3 e também do lado negativo. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Sem casas decimais, tá certo? Então, os números inteiros não possuem casas decimais. Pertencem a esse conjunto os números inteiros positivos, que seria o conjunto dos números naturais, e os inteiros negativos e também o zero. Um exemplo da representação? Processa de acordo com as instruções armazenadas em sua memória e fornece resultados como saída. Vejam só que nós, durante a leitura desta pequena parte, fizemos alguns destaques. O primeiro destaque, multifuncional. Ou seja, ele tem mais de uma função. O processador, a gente não pode falar que ele apenas processa a informação, porque dentro dele existem partes distintas. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.